Olá, me chamo Júnia, sou coordenadora do Crasana Rosa Centro e estou aqui hoje para poder falar para vocês um pouquinho sobre o cartão social. Através do cartão social, as famílias terão mais autonomia em adquirir os alimentos que elas precisarem durante o mês para poder manter a sua família. Era um benefício que era concedido no Crasa através da cesta básica, porém nesse momento nós teremos o cartão social. As famílias conseguiram adquirir os alimentos através dos supermercados cadastrados. Você vai até o supermercado e adquire aquilo que você achar que tem mais necessidade dentro da sua família naquele momento. Produtos de higiene, de limpeza, verduras, carnes, aquilo que você achar que tem necessidade. O processo para adquirir o cartão social será da mesma forma como era com a cesta básica. Você irá se direcionar ao Crasa de referência do seu bairro e conversará com o técnico do Crasa, onde ele fará este requerimento. Será de acordo com a necessidade da sua família. E para você, a família que se enquadra dentro deste perfil, a família de vulnerabilidades, está convidada a comparecer ao nosso Crasa e fazer o seu cadastro e adquirir o cartão social. E para você, a família de vulnerabilidades, está convidada ao Crasa e fazer o seu bairro.